Eu sou o Lobo Mauro, sou o diretor do Mais Triste Que Chuva, no Recreio de Colégio. Eu trabalho na UFRJ, sou técnico administrativo. Esse filme teve mais três trabalhadores lá da UFRJ. E o filme teve um apoio da UFRJ, da Escola de Comunicação. E o filme que vocês vão ver diz muito sobre o ataque que as universidades federais estão recebendo hoje. A UFRJ está resistindo, é bacana o festival que está resistindo. Vocês, a gente dá o encontro de vocês que estão resistindo. Eles se juntam junto. Ele pode ficar irresistível, quem sabe. Então, boa sessão para todos. Muito bem, pessoal. Eu sou Alexandre, eu assino a produção do filme O Esquema, que é a direção de Caio Dornelas, que é um camarada lá da cidade de Goiana, na Mata Norte. E o Esquema é um filme muito pessoal de Caio. Ele queria contar um pouco da história de sua cidade natal Goiana. E ele queria mostrar um pouco do que a cidade está sofrendo, as transformações que a cidade está passando por conta de uma empresa que sediou lá na cidade e que iria trazer o progresso, está trazendo outras coisas. Foi feito na garra aí com um bocado de gente que estava com muito tesão em contar essa história. A grande maioria de pessoas lá da própria Goiana e região. E foi bem arretado. Espero que vocês gostem. Boa sessão. E parabéns aí pelo Festival Cine Jardim, que é um festival bem arretado que acontece aqui no Agreste e Vida Longa. Eu sou o Fábio, eu sou o preparador de elenco e um dos atores do Tempestade. Filipe Fernandes, que é o diretor, não pôde estar aqui. Ele acabou de terminar um honga e ele mandou uma coisinha para o WhatsApp. Queria muito estar presente, mas acabamos de terminar um honga e não consegui viajar. É um filme feito com muita fé na força das imagens que a gente é capaz de produzir. Fé no cinema como trincheira, luta e arma. É isso que vocês gostam. Boa noite. Gostaria de agradecer aos curadores do festival por ter colocado meu filme aí. Meu filme se chama Alma Bandida. É o segundo filme que eu fiz nessa minha carreira, voltado para fazer filmes para festivais. E ele faz parte de uma série de cinco filmes que eu estou fazendo na minha cidade natal, chamada Cordesburgo, no interior de Minas Gerais. É um filme que eu construí com seis meninos da minha cidade, que a gente andou junto durante seis meses, num projeto social que a gente fez lá. E esse filme é inspirado na vida deles, nas paixões deles, nos desejos que eles têm da vida. E surge muito desse relacionamento, então, com esses meninos lá, que eu vi crescer. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez, Cine Jardim, Léo, e boa sessão. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Cecília, estou trazendo o Parquilândia, que é o meu primeiro documentário. Eu queria agradecer ao festival pelo convite de estar aqui com o filme. Agradecer a todas as pessoas que estão trabalhando também para que esse festival aconteça. agradecer a todo mundo que está aqui também para assistir ao filme. E, enfim, sobre o filme, na verdade, o Parquilândia é um filme que acompanha trabalhadores, né, de um parque de diversões. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, de desgoverno, e que muitos direitos conquistados estão sendo ameaçados, principalmente dos trabalhadores. E, enfim, a extinção da pasta do Ministério do Trabalho é algo que ataca diretamente essas pessoas que também são retratadas no filme. Então, me parece cada vez mais urgente que a gente converse, fale sobre isso. E é muito importante, né, o trabalho do festival também descentralizar e trazer aqui para o interior. E Belo Jardim, assim, é muito especial para mim trazer o filme aqui, porque foi uma cidade que a gente fez pesquisa, que se relacionou com parques aqui também da região. E foi onde eu conheci esse parque, Nossa Senhora da Conceição, foi aqui em Belo Jardim. Que, infelizmente, eles não estão aqui, né, estão viajando aí, eles estão em Barro Duro agora. Não estão aqui. Eu cheguei aí com o pessoal da pesquisa, convidei para estar aqui na sessão, eles disseram que vinham. Mas eu acho que não conseguiram chegar. E aí a gente também entender que onde esse cinema não chega, é importante que a gente trabalhe também nessa descentralização, porque cinema é, sim, uma arma de transformação. Eu acredito nisso. Eu acho que todo mundo que está aqui também acredita. E é isso. Obrigada pela sessão e convido todo mundo também aqui para o debate, que eu acho que é o momento mais massa também de troca. Boa sessão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.